Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje gente é uma tag que chama vida de casada Eu gostei muito dessa tag e eu resolvi replicar ela Trazer pra vocês algumas perguntinhas, respondendo elas né Tá aqui já no telefone, peguei aqui pra poder falar pra vocês Eu espero que vocês gostem, esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E bora conferir as minhas respostas sobre essa tag Bom meninas, são sete perguntas e eu vou começar já com a primeira A primeira pergunta é, há quanto tempo estar casada? Eu estou casada gente, há exatamente um ano e sete meses Quase dois anos já e passa gente, muito rápido Você acha que não passa rápido, mas quando vai bem, quando você casa Passa assim ó, por exemplo aquela questão que todo mundo sempre falou Ah, um ano de casada é mais difícil, gente, eu não senti esse tão difícil que todo mundo falava Então por isso que pra mim acho que passou muito rápido Mas é isso Como foi o início do casamento? Foi fácil ou foi difícil? Como eu acabei de dizer gente, eu achei bem fácil, entre aspas assim Porque eu não tive muita pressão em questão de aprender a fazer as coisas Eu já sabia fazer tudo de casa, essas coisas assim Em questão de vida a dois né, que é Então é assim gente, eu não senti muita diferença também É realmente, é um pouco mais difícil em questão que são duas pessoas totalmente diferentes Vivendo no mesmo lugar E você tem que se acostumar com os desejos da pessoa Que você acha que não gosta muito, essas coisas assim Mas aos poucos vai aprendendo a gostar, a entender, a relevar também Então eu achei tranquilo, eu achei fácil, tá? Na minha Vamos agora para a próxima pergunta, que é a pergunta 3 3 Sentiu falta da família, dos amigos da vida de soteiro em geral? Não Eu achei que eu vou sentir também, mas não senti nada, gente Primeiro por questão de falta de família Quem não sabe, eu moro do lado da minha avó e minha avó que me criou Então assim, todo dia eu vejo ela, eu estou sempre com ela Então não mudou muita coisa em relação a isso Em relação a amigos, vida de solteira, gente Nada de sentir falta Pelo contrário, eu acho que hoje eu vivo muito feliz, muito melhor do que Quando eu estava solteira um dia, entendeu? Então não senti falta nenhuma Acho que eu fiz zero falta de qualquer coisa em relação a fora do casamento 4 O que você mais gosta da vida de casada? O que eu mais gosto da vida de casado é principalmente Poder fazer as coisas na hora que eu bem entender Se hoje eu não estou afim de arrumar minha casa Ok, tudo bem, amanhã eu arrumo Depois eu arrumo, quando eu quiser arrumar E também é questão assim, se a gente quiser sair, não tem hora para voltar Porque antes a gente tinha, né? Tinha um horário certinho para estar em casa e tudo mais E hoje a gente não precisa disso, então isso Ah, isso é maravilhoso Principalmente para mim Eu gosto muito dessa parte de casada E é isso, gente Essa liberdade que você tem Esse... Como é que eu falo? Você poder fazer as coisas que você quer E não pelo que os outros vão falar Ou então precisa de fazer porque você está morando com seus pais, com seus avós Enfim É aquela liberdade mesmo de casamento que eu mais gostei na vida de casada Próxima pergunta É... O que você menos gosta da vida de casada? O que eu menos gosto da vida de casada? Eu acho que é... Pode contar no pagar muitos boletos Eu acho que depois que você fica adulto e pagar muitos boletos Fica sendo uma coisa que você menos gosta de fazer, né? Mas em questão de vida de casada em si Eu não gosto muito de passar roupa E é uma coisa que eu não faço com frequência Hoje eu só faço roupa quando a gente vai sair Ou então as camisas do meu marido mesmo que precisa de ser passada De resto eu não passo hoje Eu não curto, não Mas é isso O resto eu gosto de fazer almoço, fazer comida Eu amo fazer comida Ainda mais que eu deixo diferente E eu sinto outras coisas ruins, não Quem faz o trabalho doméstico? Eu, simplesmente eu Totalmente eu Sim, gente Eu que faço trabalhos domésticos de casa Meu marido me ajuda Mas a maioria das coisas Eu que faço, eu faço roupa, faço roupa Aonde faço almoço, lá Arrumo cozinha de almoço Enfim, arrumo casa Tudo eu Sete Qual a maior aprendizagem do casamento? A maior aprendizagem do casamento pra mim É você entender a pessoa que tá do seu lado Relevar certas coisas Sempre conversar um com o outro O casamento não é fácil Pra quem fala que é nosso A maioria das coisas não é Mas se você souber Os dois, o casal souber Cuidar um do outro Respeitar o espaço do outro também Conversar sempre aquele diálogo Eu acho que tudo dá certo Sabe? Que é o principal respeito entre ambos No casamento E como eu disse É, às vezes Um dos lá Será que cede alguma coisa Pra não causar aquela bola de neve Alguma coisa do tipo E eu acho que é isso, gente Não tem muita coisa de suma Em relação a isso, não É isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse videozinho aqui curto Mas Eu amei gravar Eu gosto de gravar essas tagzinhas Pra vocês me conhecerem melhor também E é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijão E tchau, tchau